situação acontecendo em loja de conveniência. São várias espalhadas pela cidade e todo final de semana tá tendo treto. Qual que foi a treta dessa vez? Os caras passam de moto atirando. Acertaram uma mulher que, segundo consta a informação, não seria o alvo dos bandidos. Mas ela levou vários disparos na parte de baixo do corpo aqui e teve que ir pro hospital. A nossa equipe acompanhou e te mostra agora a reportagem. Na porta do estabelecimento, os buracos causados pelos disparos. Ao todo, foram encontradas sete cápsulas calibre .380. Uma mulher que estava na calçada foi atingida pelos disparos. Chegando no local, foi constatado que uma vítima feminina teria sido baleada na perna com dois disparos. De acordo com testemunhas, dois homens em um muro branco passaram pela avenida Saúl Elquinde e efetuaram os disparos. Na sequência, os suspeitos fugiram pela rua Félix Cienzo, sentido Jardim Belinati. A mulher foi atingida na coxa e regiões próximas e precisou ser atendida pelas equipes do SEAT e SAMU. A gente constatou um ferimento de entrada e saída no terço médio da coxa do lado esquerdo. Aí dentro da ambulância, após uma segunda melhor avaliação, foi constatado um ferimento de entrada também na região pélvica dela ali, sem orifício de saída. A vítima estava consciente e orientada durante todo o atendimento médico, mas um dos ferimentos gerou preocupação por parte dos socorristas. Por mais que fosse em região de coxa, esse ferimento poderia atingir ali até uma artéria femoral. Então já é acionado o médico, chegou ao local ali junto com a equipe, fez os procedimentos médicos ali, fez a reposição de volume. O mais preocupava ali, inclusive, a equipe médica é a região pélvica dela ali, que estava com esse ferimento de entrada. Disparos por arma de fogo têm se tornado recorrentes na região da avenida Saúl Elquinde. A princípio, ela não seria o alvo, mas quem está fazendo a investigação é a polícia civil. Que coisa, hein, gente? Todo final de semana tem treta nessas conveniências, hein? Todo final de semana tem isso. O que está acontecendo? O que está por trás disso? Daqui a pouco eu vou trazer para você a história do corpo que foi encontrado sem cabeça aqui em Londrina. De quem será? A polícia ainda não sabe se é um homem ou se é uma mulher. Estava sem o crânio, gente. Estava em estado de decomposição, mas não tinha cabeça. Será que foi alguém degolado, alguém decapitado aqui em Londrina? Será que nós estamos vivendo um tribunal do crime por aqui?